Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E vai descer de uma vez, vai descer de uma vez Desceu de uma vez o açudo Nós não empatamos mais não, não empatamos mais não Fudou, fudou, fudou Se Deus quiser não vai pegar ninguém Sai do meio Sai do meio Sai do meio Sai do meio Ele desceu e subiu Meu Jesus amado Sai do meio Aí, o Dizepo estava estalando naquela hora ali, não era? Estralando Diz com todos e o Dizepo estava estralando lá em baixo Não vai sair Fregou, sai daí, Zé Marinho Segui isso aí, é melhor que um sangrador desse ali Onde que a rapida não foi embora, bota os palcos Fundo velho Tem a máquina que vem aqui, lá no dia O que é isso? Ele segurou ele só os palcos Ele não estava dentro não Se mexer a máquina que nem queria, estava mexendo assim Vai só mexer na máquina É, porque a população tem uma A gente pode enviar A gente pode enviar Ei, a gente vai pra Assunto de Rumão, no sítio de Ash Verde Olha lá o Badeiro, ó Arrandom Ano Arrandom 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 A gente vai exagerava E ali Obrigado.